Boa tarde pessoal, tudo bem? Tenho reparado muito que muitos fazem erros ao fazerem com pesos. Muitos fazem muito movimento, fazer assim, assim. Isto é errado. Isto não faz nada. O que eu vou vos mostrar com peso de 5kg. Acho que é 5kg. Só pode, não é? O seguinte é o seguinte, não sei se vai dar para ver, se calhar vou mover um pouco a câmera. Só o antebraço é que se move. Estão a entender? Assim. Agora eu estou aí só até este ponto, porque é onde está a contração maior. Mas para aqui já fica em descanso, praticamente. Segundo uns treinadores que já ouvi. Portanto, eu estou a fazer praticamente a versão Hammer, acho que é esse o nome. que fica sempre assim a mão. Claro que vou fazer também com esta. Lógico. Esta parte do braço fica quieta. E só o antebraço é que se move. Estão a entender? Bom, eu vou pôr a câmera mais um bocado para baixo. Para subir a minha hora. Vou pegar o peso. Posso estar até a cometer um erro, mas pronto. Bom, agora a ideia de exercício é assim. Com a mão assim, nos dois, manter as quatro direitas. E depois, manter a parte do braço quietinha. E só o antebraço é que move. Até metade, já se repara muita contração. Portanto, pode-se fazer até aqui, se quiser. Agora, outra coisa que se pode fazer. Para amplificar os resultados, pelo que já vi num vídeo em inglês. Que é ao fazer, nem que seja este assim, que começa aqui e depois se move assim. Sem o que eu quero dizer. Pode-se fazer um pouco mais para ali. Que isso faz mais contração aqui do bíceps. E parece que ajuda a amplificar o efeito do exercício. Segundo parece. Vou agora demonstrar um pouco de lado. Tentar a corta direitinhas. Às vezes com esse. A ideia é fazer assim. E fazer uma inclinaçãozita para fora. Vão entender? Posso fazer com as duas ao mesmo tempo. Presumo. Nunca tentei ao mesmo tempo. Eu fiz sempre esta com em simultâneo. Portanto. Não é praticamente isto. Fazer assim. Não é? Estávamos a fazer assim. Para ali. Ao mesmo tempo usar aquilo que um treinador disse. Que. A mais contração é aqui do bíceps. Porque é mais a metade. Porque é quando está mais contraído. Depois aqui. Já começa a ficar. Um pouco mais relaxado. Pelo menos é o que ele diz. Né? Mas pronto. Eu vejo na mesma. Não é? Eu vejo na mesma. Eu ao fazer assim. Vejo alguma contração. A manter-se. Não é? E ao fazer assim. Tudo para cima. Parece um pouco relaxado. Aqui parece relaxado. Um bocadinho. Não é? Mas pronto. Por isso é que eu estou a adotar mais. Ir até a metade. Porque. Mantém sempre contraído. O músculo. Não é? Pois assim. Agora. Para crescer. Parece que. Segundo muitos treinadores. Muitos treinadores. Dizem que. Dizem que. A velocidade. Importa. Não é? Muitos. Meus treinadores a dizerem. Se estivesse a fazer rápido. Isso é cardio. Dá para perder peso. Não é? E for lento. Dá para aumentar a massa muscular. Não é? Ouvi muitos a dizerem isso. Pelo menos. Portanto. Acho que pode ser importante a velocidade. Agora uma. Agora uma. Agora há um que faz. Acho que faz assim. E esta. Acho que. Não sei se dá para ir até metade. Aquilo assim dizer coisa. Vamos ver. Não sei se dá para mostrar essa. Mas é praticamente isso. Costas direitas. Mas. Alguns. Alguns. Contraem. Os abdominais. Eles respiram pelo tórax. Mas. É sempre. Eu respirar pela barriga. Como eu faço. Normalmente. E depois é só. A expirar ao subir. Não é? Até a falha. Aqui estou a tentar pôr. Como. Como um treinador que disse. Pôr um pouco mais para o lado. Amplifica o efeito. Não é? E estou a ir até metade também. Tentar ir até metade. Praticamente simples. Não acha? É só esse pormenor. Não é? Muita gente está assim. A balançar. Não é? A pensar que está a trabalhar músculo. E não está. Não é? Isto tem que estar quietinho. Quietinho. E depois. Esta parte é que move. Não é? E depois ao fazer assim. Para amplificar. Não é? E tal. Depois ficar. Tipo a. Não é? Eu não tenho muitos. Não treino muitos bíceps. Confesso. Não é? Mas. Já pratiquei as pauses de culturismo. Não é? Há muito tempo atrás. Fazer. Aqui é que tem que se mesmo. Contrair os dominais. Há muito tempo que já não faço pauses. Não é? É. Já faço uns anitos. Não faço as pauses de culturismo. Não é? Tipo. Não é? E não tenho muito. Eu sei que não tenho muito. Mas é. Mas saia-se pormenor. O exercício. Que esta parte fica imóvel. Estão entenderem? Esta parte fica imóvel. Não é? E só esta é que. Move. Não é? Não está muito a balançar. Porque isto não faz nada. Não faz nada mesmo. Lá está. Mesmo se passa com o treinar o bíceps. O tríceps. Não é? Deixar imóvel. E fazer só isto. Não é? Porque fazer estar assim. Assim não faz nada. A segunda coisa que esta a fazer. É praticamente mover o ombro. Mas pronto. Presta a sua foto.